Meus amores, hoje nós iremos preparar aquela mistura maravilhosa para fazer um pré-pull para deixar no banheiro assim nós não vamos esquecer de estar utilizando este pré-pull que é essencial para a nossa etapa do cronograma capilar que nós iremos precisar hoje de um potinho o meu é este daqui, está bem higienizado e uma máscara qual máscara que eu irei utilizar? vocês podem estar utilizando a máscara que vocês quiserem eu irei utilizar esta daqui de Pequi o Pequi ele é rico em vitamina A, vitamina E e vitaminas Pro B5 que são vitaminas excelentes para o crescimento capilar já tem resenha dessa máscara no canal então dessa máscara eu irei utilizar ela é bem consistente vou utilizar umas colheres até preencher o meu potinho não tenho essa máscara pode ser a que vocês tiverem aí eu irei utilizar duas colheres do vinagre de maçã ele traz brilho aos cabelos, sela as cutículas é ótimo para caspa, pós-reborréia eu irei utilizar este óleo de cenoura que também é maravilhoso para o crescimento, para hidratação, pontas duplas já apresentei ele no canal ele é puríssimo ah Carla, mas eu não tenho este pode utilizar outro tipo de óleo como esse óleo é para crescimento eu irei colocar somente ele agora nós iremos misturar, tá bom? para quem não conhece o Pequi ele é super amarelo mais amarelo que esse creme ainda gente, é maravilhoso o Pequi para a saúde e para os cabelos está todo misturado agora eu vou dar uma ideia para vocês aí, tá? esse potinho tem uma tampa aí, meu esposo fez um furinho aqui no meio vocês podem estar fazendo em qualquer pote como ele vai ficar no banheiro eu pedi para ele fazer porque eu tinha esse pump aqui, ó aí eu cortei e eu vou enfiar aqui e ele vai ficar no banheiro então, toda vez que eu olhar para ele ou vocês que são esquecidinhas vão lembrar que tem que fazer o pré-pul antes de colocar o shampoo no cabelo e ó dá super certo e esse pump acho que é assim que se fala eu paguei R$2,20 uma coisa assim ele é baratinho eu comprei uns três gostou da diquinha? então, deixe o seu joinha aí no canal para ajudar que me ajuda muito e também você deixando o seu like o YouTube irá te notificar para o próximo vídeo não se esqueça também de estar se inscrevendo eu faço esse convite para vocês vocês também ativam o sininho que assim que subir vídeo novo vai diretamente para o seu smartphone assim que eu postar vídeos novos vai diretamente de primeira mão aí para vocês então, compartilhe essa dica aqui com seus amigos que foram duas dicas, né? vocês irão fazer esse potinho que é bem rapidinho e a dica do pré-pull para a gente não estar precisando preparar toda vez que for tomar pano prontinho agora eu vou aguardar aí uns 30 a 40 minutos hoje e volto com vocês então, meus amores cá estou hoje aqui com os resultados do cabelo o cabelo ficou super maravilhoso hoje eu passei um ativador de cachos nele e lá no instagram eu postei a foto dele molhado para vocês acompanharem o tamanho aí para o nosso projeto, tá? me segue lá no instagram ainda corrom lá é arroba cacheia 3001 e cacheando 33 olha aí gente deixa eu aproximar aqui para vocês olha espero muito que vocês tenham gostado se gostaram não se esqueçam de estar ativando a chamada de vídeo deixando aí a sua avaliação no vídeo que é muito importante para mim se inscrevendo lógico se ainda não é inscrito e compartilhando com aquele grupo de whatsapp tá bom? eu vou ficando por aqui deixando beijos fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau